Alô, boa tarde pessoal, principalmente a quem vai estar assistindo aí o canal do Bangu. Eu sou o Robson Mafa, vice-presidente na FEFUMERG de Regras Internacionais, atleta também do Botafogo. Queria aproveitar essa oportunidade de agradecer ao Bangu a essa conexão com o mundo. Hoje o Bangu vai estar trazendo um programa muito interessante e aproveito também para dar os parabéns à Federação Catalana, pessoal aí de Barcelona. A Federação Catalana, a Regra Catalana, provavelmente hoje vai ser aceita na nova Federação Internacional de Futebol de Mesa. Então hoje a gente vai ter um congresso. E gostaria de parabenizar, principalmente o Bangu, pela sua iniciativa dessa conexão com o mundo. E a gente aqui na FEFUMERG de Regras Internacionais vai estar abraçado com vocês para a gente trazer mais uma opção muito interessante para os nossos atletas. Tá bom? Tamo junto, galera! Salve, torcida Banguense! Bem-vindos ao retorno do Como Se Joga. Eu estou gravando em casa, como vocês estão vendo. E é justamente a pandemia que nos deixou afastados esse tempo todo. Como vocês lembram, o Como Se Joga foi uma série que nós lançamos em 2019. E nessa primeira temporada nós focamos nas oito modalidades oficiais do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a única federação que pratica as sete modalidades oficiais da Confederação Brasileira. Um toque, três toques, doze toques, dadinho, sectorball, subútil e chapas. E ainda tem mais uma modalidade oficial no Rio de Janeiro, também oficial no Ceará, que é a pastilha. A nossa ideia era, na primeira temporada, em 2019, fazer essas oito modalidades. E, em 2020, nós faríamos uma segunda temporada enfocando as modalidades regionais, ou seja, modalidades praticadas nos estados, mas que não são oficiais da Confederação Brasileira. Então, a gente pretendia fazer regra gaúcha, regra pernambucana, regra paraibana, regra maranhense, enfim. E, em 2021, fazer a mesma coisa com as modalidades internacionais. Existem quatro modalidades praticadas no mundo inteiro. O sectorball, de origem húngara, o doze toques, de origem brasileira, e os chapas. Essas três modalidades, elas são coordenadas pela ITFC, International Table Football Confederation. E o subútil, que é coordenado, desculpe, pela FISF, Federation International of Sport Table Football. Então, essas quatro, elas já foram até enfocadas na primeira temporada. E pretendíamos fazer uma terceira temporada, agora em 2021, enfocando regra catalã, regra georgiana, regra polonesa, enfim. Para isso, nós contaríamos com a ajuda dos nossos amigos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas aí veio a pandemia e mudou tudo. Então, o que a gente pensou? Nós não vamos fazer mais o Como Se Joga em temporadas fechadas. Nós vamos torná-lo um programa, sem peridiosidade. E, conforme o pessoal puder mandar material para a gente, a gente monta o programa e coloca no ar. Os primeiros a fazerem isso foram o pessoal da Regra Catalã, da Federação Catalu... Federação Catalã de Futebol de Butão, presidida pelo meu amigo Carlos Dalmal. Eles prepararam um vídeo. Esse vídeo toca uma musiquinha no fundo, coisa e tal, mas mostrando a regra e inserções em português que eles traduziram lá em Barcelona. Então, releve, pessoal, tem alguma coisa ou outra, um erro de concordância, alguma coisa mais escrita. Mas vai dar para a gente ter uma noção fantástica do que é a regra catalã. Os botões, eu até tenho, esqueci, agora já comecei a gravar e não vou fazer de novo. Os botões, eles visualmente, eles são bastante parecidos com os botões da regra gaúcha. E é bem legal, ela está adotando. Só que, uma curiosidade, eles têm quatro furos no meio, quatro furinhos, como se fossem botões de roupa. Porque eles, lá em Barcelona, eles tentam manter isso como se... Os botões não são mais botões de roupa, eles são fabricados para serem botões de jogar. Mas eles mantêm os quatro furinhos para visualmente continuarem parecendo botões de roupa. Inclusive, é por isso que eles estão adotando o nome internacional de Old Style Buttons. Botões ao velho estilo. Então, essa regra surgiu na Cataluña, é muito forte na Espanha. A Espanha tem três regras predominantes. A regra catalã, a regra valenciana e a regra andaluza. E elas se reúnem na Federação Espanhola. A regra catalã, ela está iniciando o seu processo de internacionalização. Caramba, hoje está difícil, pessoal. Relevem, eu estou destreinado. A pandemia deixou a gente um pouco ferrujado. Mas, enfim, eles estão iniciando o seu processo de internacionalização, buscando admissão, inclusive, na ITFC. E aqui no Brasil, a gente já começou o desenvolvimento da regra catalã. Eu vou colocar aqui, eu vou falar onde você pode achar a regra catalã no Brasil. E vou colocar aqui o zap do contato. Então, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal do Bangu, do Aliados, da Fumig, do Botafogo, nós já estamos, todo mundo, começando a jogar. Vocês podem entrar em contato comigo, vai aparecer meu zap aí. Em São Paulo, vocês podem procurar o Alencarmo Corinthians, que ele, inclusive, é o diretor de regras internacionais da Federação Paulista. Em Pernambuco, vocês podem procurar o Sérgio Travassos, no Santa Cruz. Ele também está coordenando lá a entrada da regra catalã. Em Fortaleza, vocês podem procurar o Rafael Moreira, que é o presidente da Federação Cearense. Ele joga no Ceará. Vai ter também o maior prazer de ajudar vocês. E em Porto Alegre, vocês podem procurar o Alexandre Dantas, que é presidente da Lefume. Também está nesse trabalho com a gente, da entrada da regra catalã no Brasil. Dito isso, então, agora vocês já sabem. O Como Se Joga está de volta. A gente só não sabe quando que vai entrar cada programa. Mas, conforme o pessoal for mandando material para a gente, a gente vai lançando no ar para vocês. Fiquem na sequência com o vídeo de demonstração da regra catalã. Agora, para todos os efeitos, chamada de Old Style. Abração, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Dá um joinha para a gente. E saudações ao Virrubras. 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 Música 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 Oh, that you love me, baby I'm your fantasy And if it's up to me You're gonna rock me out Everybody's talking crazy Don't make shit to me I'll do it all for free Oh, if you rock me out I'll do it all for free Oh, if you rock me out One, you know, one, you wish Oh, if you rock me out I'll do it all for free Thank you And a lot I love you My dinner I love you I love you I love you So close, honey, show me what it is about So close, honey, show me what it is about Show, show, baby, how you're rocking it So close, honey, show me what it is about I want you, without doubt It's too late, just scream and shout Let me in, I'm gonna rock the crowd I know, I know, oh wait, I say oh, but None of the heart is teasing, baby It's something to see You're gonna get with me You're gonna rock me out You think that I'm crazy, baby It's so clear to me So it's got to be You're gonna rock me out Show, show, baby, how you're rocking it So close, honey, show me what it is about I want you, you want me too Not too late, do what you do Let me in, I'm telling you I know, I know, oh wait, I say oh, but None of the night sees it, baby It's something to see It's something to see You're gonna get with me You're gonna rock me out You think that I'm crazy, baby But it's so clear to me It's how it's got to be You're gonna rock me out Show, show, baby, how you're rocking it I know So close, honey, show me what it is about Oh, that you love me, baby I'm your fantasy And if it's up to me You're gonna rock me out Everybody's talking crazy Don't make shit to me I'll do it all for free If you rock me out Rock me out Rock me out Rock me out I'll do it all for free If you rock me out 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 Don't show me, baby, how you're rocking it I know I know So close, honey, show me what it is about Rock me out 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 Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.